Chardão de abajur. Oi, Chardão. Como você se sente? Oh, não gostou nada disso. Não tira o abajur. Não tira o abajur. Não tira. Não pode tirar. Você escutou? Você tá mordendo você. Não pode. Não, não, não. É isso aí. Não, não, não. Não pode tirar o abajur. Tá? Combinado? Combinado, né? Sai daí, Lolita. Deixa ele. Ai, Lolita, vem. Deixa ele. Tudo bom, Chardão? Vem cá. Eu não vou tirar. Eu não vou, tá? Eu não vou tirar. Não vou. Não adianta me pedir. Não adianta. É. Oh, se pedir por favor, eu não aguento. Se pedir por favor, eu não aguento. Tudo bom, hein, Chardão? Chardão? Tchau. Tchau.